Oi pessoal tudo bem com vocês estamos aqui hoje eu vou fazer um vídeo bem legal para vocês e vocês já estão vendo aí no título na capa com certeza e o vídeo vai ser de depilar o sovaco do meu marido o sovaco gente porque aqui a gente fala sovaco mesmo pegando pesado nesse bang aí viu que eu vou morrer com medo de morrer gente mas para vocês que eu comprei eu acabei de ir no mercado eu comprei essa aqui ó da Depirol Depirol que eu vou morrer né que merda é essa coisa aqui gente ó essas esse papel para depilar o juninho eles vão acompanhar aí a primeira vez do juninho depilando não dói não cara não dói não dói eu depilo todo mês eu tô morrendo de medo mas eu já falei que dói muito ele falou para mim que é manha não foi eu matei eu não passa por isso né essa cera aqui tomara demora 3 dias para se esquentar vou lá esquentar a cera e já volto tá gente não vai doer não vai doer vou mostrar para vocês que isso aí é frescura é frescura que que nós é foda olha gente é azul vamos lá gente é a gente que é isso tem dois filhos deixa eu passar a cera tá doido mas deixa eu passar a cera passar a cera dói sim passar a cera dói não ai você tá puxando para baixo meu Deus deixa eu passar a cera deixa eu passar ela vai secar juninho ai meu Deus do céu deixa eu passar deixa eu passar deixa eu passar é porque é porque esse rolinho olha que meu peito é vermelho é porque esse rolinho aqui arranca o pé oh meu Deus oh amor deixa eu passar puxar de preto deixa eu puxar agora deixa eu puxar agora deixa eu puxar agora deixa eu pôr senão vai grudar não vai grudar você não vai fazer esse vídeo não? não deixa eu grudar não vou fazer deixa eu grudar desculpa pessoal não vou fazer não ai meu Deus do céu não não vai doer não não vai doer não eu vou de uma vez vai doer pra caralho vai doer pra caralho vai doer pra caralho vai agora é pra trás peste e veia que se tiver não ai meu Deus do céu ai ai não pronto não pede se eu vou fazer uma oração primeiro juninho vai grudar vamos lá só de você passar a cerveza doeu mano só de você passar a cerveza vamos lá hein gente não é pra puxar agora mesmo? vou puxar eu vou puxar de uma vez você nem vai sentir relaxa gente tá com a mão toda suada eu tô até mohando tadinho não amor relaxa deixa eu te dar um beijo vai melhorar relaxa amor é de uma vez entendeu? é de uma vez não não se você me impedir eu vou ter que puxar duas vezes então tira a mão deixa eu puxar ai eu não vou conseguir gravar esse pneu um, dois, três e ai, ai, ai 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 meu Deus do céu ai 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 vou mostrar pra vocês que isso aí é frescura mano ou saiu meu coração saiu na inaceira saiu deixa eu mostrar pra vocês gente olha isso aqui o supa aqui o supa ela agarrando ela agarrando não doeu tá doeu ai doeu olha gente ficou bem depiladinho deixa eu acabar aqui puxar o outro ai eu estou doido demais vei deixa eu acabar aqui puxar o outro mas não eu não vou guardar eu não vou dar a conta ali ué as mulheres eram fracas não eu não vou dar a conta de coisa eu não vou dar a conta calma eu vou puxar de uma vez já estou doendo já estou doendo aaaaa doido demais mano doido demais eu estou falando que aqui a minha pressão baixou doido demais mano dói dói demais uau gente eu estou com dó porque sangrou só vou terminar porque tem que terminar ai 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 mas você nem falou nada uai tadinho gente voltei voltei pra te acabar voltei pra te acabar mano minha pressão já está baixinha tadinho agora eu vou depilar de cal a hora dessa tem que lembrar das coisas boas mas esse trem dói demais mano hoje tem algum negócio errado com essa cena hoje tem alguma coisa errada tadinho isso começou a ficar vermelho tem alguma coisa errada que essa cena misericórdia mas você não deixa eu passar mas dói demais eu sei que vai doer depois mas antes eu já começo avisando que vai doer a gente oh meu Deus tadinho nossa ai 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 deu uma passada astrutinha tadinho até rindo não apaixonar mano não dá não dá você passou mal tadinho gente o que que é você está chorando poeira que poeira poeira está vindo ali poeira eu estou chorando ai meu Deus do céu oi agora você está rindo tadinho eu estou rindo porque eu sei que vai do pra carai mano vai doer vai doer pra carai não pensa assim não pensa em outra coisa pensa em flores vamos conversar eu pensei em flores uma hora dessas pensei em flores não conversa fala alguma coisa pra galera ai puxei deixa eu pôr a mão deixa eu pôr a mão pra doer menos que doar dozinho Deus me perdoa Deus me perdoe oh meu Deus Deus me perdoa riso ai Jesus amado olha isso gente o meu nem machucou estou com tanta dó olha gente sangrou de novo deixa eu focar olha gente sangrou olha ai ai gente estou com muita dó acho que eu vou deixar assim esse treino mas é assim não é não não é assim olha lá é assim vou ter que andar assim vou andar assim na rua e aí é bom gente olha aqui olha isso gente vê se ele está olha isso gente gente é pelo demais olha isso gente desculpa pelo desculpa deixa eu passar aqui não deixa eu passar aqui não você mata tá doendo você arranca meu coração você arranca tudo órgão arranca os órgão que órgão tem aqui não tem órgão ué acho que é um coração só tem um coração aqui em cima não entendi esse final quer dizer não entendi foi nada então se você gostou já deixe seu like aí para a gente trazer mais vídeos tá bom gente e é isso gente fiquem com Deus gente um beijo e até mais fica em casa mano genia a câmera a câmera tá aqui eu perdi o sentido não fica em casa e é nóis tchau 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 O que é isso?